Olá, eu sou o doutor Fernando Amato, sou médico, cirurgião plástico, formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E hoje eu vou falar para você como escolher, como procurar o seu cirurgião plástico. O meu interesse é em poder te ajudar a escolher o melhor profissional para atender o seu caso. Muitas vezes as pessoas acham que a gente faz o vídeo só para trazer o paciente para a gente, mas a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes, muitos pacientes que assistem o vídeo e moram longe e não tem condições de vir para cá. Então eu estou fazendo esse vídeo para te ajudar a procurar o melhor profissional para tratar a sua necessidade, a sua doença, fazer sua reparação ou mesmo até fazer a cirurgia plástica, a cirurgia estética que você deseja. É importante saber que acho que o mais importante no momento de procurar o paciente é ter uma relação médico-paciente, ter a empatia com aquele médico, sentir uma boa energia dele. Por mais que sejam sentimentos subjetivos, eu vejo isso como fundamental. Eu vejo que o paciente precisa do médico, após um tratamento, a atenção. E muitas vezes, muitas patologias, muitas doenças, muitas situações são resolvidas com a atenção no pós-operatório. Então acho que essa seria a minha primeira grande dica. Outra é procurar sobre o médico nos sites do Conselho Regional da sua região. Em São Paulo é possível entrar no Cremesp, no Cremesp colocar o número do CRM do médico e com aquele CRM você vê se o médico realmente é da especialidade que ele diz ser. Então o médico, ah, sou cirurgião plástico, então ele deveria ter no Conselho Regional o cadastro daquela especialidade. Existem médicos que fazem a especialização e não cadastram. Então isso é um problema, mas no momento que o paciente começa a fazer essa procura, ele pode perceber que ele não deveria, ele deveria cadastrar a sua especialidade. Além do site do Conselho Regional de Medicina, é possível procurar no site das sociedades de especialidade. Então no caso da cirurgia plástica, existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vou ver se eu coloco o link aqui embaixo. E lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é possível colocar o nome do médico e saber se aquele realmente é um médico cirurgião plástico, cadastrado na sociedade, se ele é um membro associado, membro titular. O membro titular é aquele que fez uma graduação além na sociedade, fez um apresentador trabalho, tudo tem um reconhecimento maior. Ou se é mesmo um residente. Às vezes ele começou a fazer uma residência, fazer uma especialização e não concluiu. Então até mesmo isso é possível se informar no site da sociedade. Então outra opção, como encontrar o seu médico, é conhecer outros pacientes, perguntar como foram os resultados, tentar entender isso. Infelizmente o médico não pode mostrar pré e pós-operatório e nem é recomendado isso. Porque imagine, se você vai colocar um resultado de pré e pós, você vai colocar o resultado de pré e pós de todos os seus casos, você vai colocar os melhores casos. Ou talvez alguns casos que não sejam seus e você pegue de outro colega que tenha resultados melhores. Então tem um risco muito grande nesse pré e pós, porque pode enganar o paciente e pode transformar uma cirurgia que é de meio, para atingir um resultado, para uma de finalidade. Ou seja, você vai escolher aquele resultado para você. E nem sempre isso é possível. Cada paciente tem uma evolução diferente. Então aquele médico que coloca pré e pós não é um médico ético, não. Ele está contra a ética do CRM e ele também está mostrando os melhores casos. Quero ver ele mostrar os piores casos. Então eu acho que é importante, às vezes, o paciente até ver casos ruins do médico e como ele conduziu. Porque casos ruins, todos os médicos podem ter. A questão está, no que eu falei anteriormente, aquele médico que dá atenção para o paciente no pós-operatório e contorna a situação. Uma infecção, às vezes, não tem relação nenhuma com a cirurgia do médico e o paciente põe alguma coisa no pós-operatório, algum sangramento no pós-operatório. Então todas essas complicações precisam ser conduzidas pelo médico. Por isso que o mais importante é saber se o médico dá atenção no pós-operatório. Então, se você procura um profissional, veja resultados deles, mas veja resultados reais, de pessoas próximas a você. Então é bom procurar pessoas que sejam no seu relacionamento, alguém que você possa ver o resultado, possa conhecer, possa ver o trabalho dele de uma forma mais natural, mais passiva. O médico não está mostrando, você está indo atrás. Óbvio que, como se o médico se apresenta, um médico que não cuida da sua vestimenta, de fazer a barba, tudo isso, a aparência, eu acho importante. Eu acho que é muito importante o médico se apresentar bem para o paciente em respeito a ele. Então eu não venho de tênis para a clínica, porque eu acho que não é apropriado para me apresentar para o paciente. É algo que pode ser muito fútil, mas mostra uma coisa, mostra o respeito do médico com o paciente. Até usar máscara, agora na pandemia a gente precisa usar máscara, está usando a máscara corretamente, e mostra que a gente tem esse respeito. Médicos muito sensacionalistas, tem aqueles médicos que colocam foto de sangue, foto de cirurgia, vídeo, tudo. Eu acho que isso pode ser interessante, o paciente conhecer, entender a cirurgia, mas tem que ser muito bem explicado. Imagine o médico coloca um vídeo de uma cirurgia no Instagram e uma criança pega aquele Instagram, vê, fica assustado. Então eu não acho que seja o melhor meio. Então eu acho que o médico que está muito desesperado por trazer pacientes, colocando, expondo os pacientes, eu acho que não é a melhor via. Então eu recomendo essas informações, eu acho que isso pode ajudar o paciente a encontrar um melhor médico para atender suas necessidades, seus tratamentos. É bom saber também se aquele médico trata aquilo. Então se o médico de repente tem artigo científico, publicou alguma coisa falando sobre aquilo. Então é interessante essa pesquisa do médico. Às vezes o médico pode não fazer exatamente aquela cirurgia, mas ele tem toda uma equipe que permite fazer aquele atendimento com excelência. Então o médico tem que ser responsável pelos seus pós-operatórios, não somente ganhar a cirurgia e se livrar do paciente. Isso é um absurdo. O paciente tem que ser responsável pelo tratamento que ele está propondo. E sim, cirurgias dão errado. Sim, os pacientes não são iguais. E a gente tem que saber contornar isso, tratar de forma adequada, tratar o paciente com respeito. Então se você gostou, se você tem alguma outra dica de como procurar o melhor profissional, coloca aqui. Espero poder ajudar você a procurar o melhor profissional para você. Procurar alguém da sua região às vezes é muito melhor do que viajar a longas distâncias. Às vezes um tratamento à distância pode sim prejudicar o pós-operatório. Mas eu desejo que você consiga realizar seu sonho, fazer sua cirurgia e resolver seus problemas. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal, compartilhe e não deixe de comentar. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!